Sonic Ramon, check, 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 1, 2 Então você aí que quer comprar, vai na loja americana, faz uma conta, bem rápido, só precisa de um e-mail, qualquer e-mail, endereço de e-mail, faz uma conta americana, vai na loja americana e pega o Shadow Tactics, vamos lá Coloquei em português, pra o pessoal poder ter uma ideia, e a voz, porque só tem duas línguas, a voz só tem em japonês ou em inglês, então eu coloquei em japonês mesmo Então vamos lá Só tem em inglês e japonês Vou deixar em japonês, pra mim é melhor Vamos lá Castelo de Osaka, pô, o castelo de Osaka fica aqui de casa da... meia hora, velho, de trem Meia hora eu tô lá, eu tô bem ali naquela ilha do meio ali, ó Acima da ilha, pro norte daquela ilha ali, é onde eu tô morando E Osaka, você vê, um pouco mais pra direita, onde tá o X Então essa ilha aqui, sempre, essa ilha aqui, ó, do mapa do Japão, que vocês estão vendo, chama a ilha de... É, Awadishima, né? Awad é o nome, Shima significa ilha Então Awadishima, igual Fuji Yama Então é... Yama significa montanha, Fuji é o nome montanha, Fuji, né? Awadishima, Shima significa ilha, Awadio também é o nome E ali, ó, aquela ilhazinha do meio Aí mais pra baixo aqui tem Kyushu, né? E eu tô ali um pouco... saindo daquilo ali, tem aquela ponte que eu sempre mostrava nos vídeos anteriores Você vai um pouquinho ali pra cima, bem aqui pra cima nessa ilha, onde tem aquela ponte ali Um pouquinho mais pra esquerda, assim, é onde eu moro Daí pra... pega o trem, vai retão ali, vai curvando o mar Tudo olhando pro lado direito, você fica vendo o mar, assim, sentado no trem E daí você chega em Osaka, eu trabalhava depois de Osaka, né? Eu trabalhava, vinha Osaka Depois tinha Osaka Depois vinha Takatsuki Eu trabalhava em Takatsuki, cara E aí era uma cara pra chegar lá, viu? Bom, vamo lá Jogo bom de 4 dólares aí, ó Só pra mostrar o comecinho, só É complicado Esse jogo aí Um jogo de xadrez, né? Um jogo de xadrez, né? Um jogo de xadrez, né? O que essa japa ia fazer? Ah! O que é que essa japa ia fazer? Ah! 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 Não se preocupe, não se preocupe, se não se preocupe, o ataque vai começar a ser o Senhor. normal é essa câmera, né? Porque ela só se move assim, ó. Aí você tem que deixar o R2 apertado pra poder fazer assim, ou dar um zoom, tirar o zoom, ter uma visão melhor, entendeu? Mas é assim, né? Mas é bem divertido. É meio xadrez. Meio xadrez o game. Wow. Whatever, man. Whatever, you know. Whatever the fucking ever. Oh, no, 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 no. Pra ver missão? Pau. Aham. Mas ele fica complicado, você tem que mover dois, um ninja, um samurai, mas tudo ao mesmo tempo. É bem jogo de xadrez. Pra quem jogava Final Fantasy, Tactics, ou pra quem jogava aquele do Xbox 360, do Xbox 360. Tinha um jogo chamado Lord of the Rings, né? Também. Mas ele era ato do Tactics, era assim também. E, meu, complica isso aqui, viu? Complica mesmo. Ah, tá. Pequei salvando, né? Vou salvar. Eu detesto essa câmera, cara. É sério mesmo. Me deixa noeado essa câmera, cara. Ah, é essa mina que tá fazendo... Ah, tem um carinha aqui, ó. Tava escondidinha. Bye, bye. Mina, atumarete. E eu não sei todos. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai. Chega, então vai agachadinho. Chegando junto Mazu Sugiro Mataram toda a galera Oh, câmera bastardo E o cara A ti o mi dei Dio Uma câmera muito infeliz mesmo. 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 Não tem lugarado para o outro lado. O que é isso? O que é isso? Começa com uma pedrinha O que é isso? Começa com uma pedra Ah, morre Diabo Vou pegar o Shuriken de volta Jogar o corpo dele Vamos esconder Agora Vamos de Shuriken nesse aqui E... Cadê o Samurai? Tá ali, ó Vou ajudar ele O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, muito louco Fazer uma limpeza no local Jogar todo mundo, ó Virou comida de peixe Vamos lá Vamos lá Se você for um caminho, você vai se encontrar com o outro caminho. Você pode me dar uma olhada. Se você usar o酒, você vai melhorar. Vamos ver, pega o campo de visão dele, ok, vamos aqui, jogo o saquezinho pra ele aqui embaixo, na hora que ele vier daí eu pego ele, olha só, aqui tá bom, vai. Ele falou, você consegue, você consegue se controlar por causa do saque, tá ligado? Claro que não, porque todo mundo é pau d'água nesse lugar. Ela pega todo mundo de uma vez. Oh, feroz. Feroz, gravadinha. Feroz. Ah, esse canhão aqui, ó. Feroz. E aí E aí E aí Escai Oshiro Muguei O nosso é Iga-no, Hayato, Iga... É... Arrúho, E aí Feroz. E aí E aí E aí E aí É o Shogun da Xuxa com X Sim, é só o Shogun da Xuxa Ele, é muito boa Obrigado, mas... Você pode fazer só só uma vez O que mais? Se você pode fazer só uma vez, você pode fazer só duas vezes Não tem certo? Se você ter um ouro, mas é muito bom Eu tenho que ficar gostando Você pode fazer com vocês Entendi, Jesus O Shogun do que você pode fazer Vamos! Após você fazer a questão Blá, 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 blá. Aí... Só mudando de character e... Bora, né? Não, ele tem que abrir algum portão Ih, velho Começa a ficar pequeno já, hein Ô, louco, velho Aí começa a parte já que... Tem que começar a pensar pra caramba já, porque aí começa a ficar complicado, tá vendo? Tem que ir bem Metal Gear mesmo agora, né? Ó, soldado vindo daqui Um soldado com visão por cima Eu acho que esse não é o caminho, hein Pra porta Complicou 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 Pedrinha, pedrinha, vamos de pedrinha Mais pedrinha Puta que pariu, cara Caguei o pau Ai, 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 viu? Santa Maria Aqui pra frente começa a complicar, começa a ficar... Quase Quase Pronto Deixa gravado até aqui E... Vamos lá. Vamos lá. Ah, não, não. Sério mesmo? Ah, Kusou. Um toninho Kusou. Que merda, tá ligado? Kusou é merda. Vamos lá, ué. Porra. Bom, mas é isso aí. Joguinho bom. Pra ficar pensando e... Ele é bem tranquilo. Pra quem não quer muito ficar prestando atenção, assim, se movimentando o tempo todo, é um negócio que você tem que pensar, né? É um jogo de estilo diferente e recomendo. Pô, 4 dólares, cara, eu paguei, meu, é... Tá de graça, né? Fica por aqui, esperando pra ver como a gente vai conseguir. Entrar, volta pro ninja. Aí, rondante. 2. Esse cara daqui de cima também olha pra baixo, dá pra ele ver. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Fondante 2 Eu tô com o Playstation 5, mas o jogo é tão velho que é da época do Playstation 4, deve ser velhão, né, cara? Fondante 2 Eu vou fazer o que vocês vão fazer! Não tem ninguém! Vamos lá! O que vocês vão fazer? E aí já... Só usa a técnica do Samurai da... O Samurai da Champola arrependida, e a gente já consegue. Deu certinho. Deu certinho. Menos dois rondantes. Vai ter que ver. Ah, esse aqui é algo fácil também. Vamos passar pro Ninja. Aquele mais rapidinho. Quase, hein? Ele é tão fraquinho que ele não consegue nem carregar corpo. Já pegou aqui. Mais dois ali embaixo. Agora a gente vai com o Samurai de novo. Tem que tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Esse rondante aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó... Tem que abriu o SDR. E aí, ó... Nesca... E aí, ó... Ah! Onde que eu jogo esses caras fora? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá terminando esse vídeo já, mas ficou interessante agora, vamos lá Não pode andar normal porque os caras vêem pelo barulho do pé O que é isso? Eles tem esse lance de modo Shadow aí, que executa as operações ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você não tem o controle de visão do cara que tá lá na frente, aí quando você vai executar, às vezes ele vai acabar tá olhando por lado que você vai se mover. Eu acho um pouco complicado, mas tipo assim ó, entendeu? Ô câmera, da hora né? Que não, mas assim entende né? O que é isso? 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 Deu certo Vamos passar a bola pra ele Usar a técnica Sake maldito Ué Gaman dekindo Sake ni nomare Gaman dekindo Bom, e aí fica cada vez mais complicado, né? Gaman dekindo Gaman dekindo Gaman dekindo Gaman dekindo Gaman dekindo Tô surunga, hein? Vamos usar a técnica da garça invertebrada com o saque da beluga murcha. Aí vai dar certo, eu acho que vai dar certo, só jogar aqui e deixa acontecer, Team Maia Total. Eu não posso fazer isso, não é? Você pode beber uma cerveja. E depois... O que é isso? 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 Vá em cima Hum, hum Vou tá ficando pequena pro meu lado aqui, viu Vamos tentar um Shadow Tactics Tactics Tentar, hein Não sei se vai dar, hein Vamos lá, então você vai sair daqui correndo Ah, errei já Iniciar esse plano, vamos lá Então, vamos tentar um Shadow Tactics Você vai levantar, sair correndo igual um maluco Então, peraí Que merda, cara, peraí Iniciar o plano, peraí Então O senhor vai Levantar Sai correndo igual um biruta doido da beluga invertida Vai usar a técnica do Samurai da minhoca morta E vai Usar o vento da espada Nos dois Depois que eu jogar a pedra Aí A gente faz A gente joga a pedra Mas eu falo que é um jogo de xadrez isso aqui Entendeu Você joga e é bem rápido Assim que você jogar A gente executa o plano Vamos jogar Atenção Foi Não é que deu certo, cara Incrível Deu certo, cara Olha isso, cara Maravilha, viu Coisa bonita de se ver mesmo Uma benção Nossa Coisa linda Quem tá indo isso aqui Deixa eu ver Onde o Namaká Aí Eu acho que esse é o único caminho que eu vejo, né Que eu não vejo outro caminho Tem que entrar aqui na beluga doida aí Ó Tem mais um outro herói ali Um sniper, cara Ora É sniper, cara Sniper chato velhinho Onde Onde O que é isso? Não tem o cão de eu, então eu vou ler em outro bairro. 3, recarga 2 segundos, duração do morto, 1 segundo, porra, cara, velhinho malucão, cara, ó, tá ficando interessante, tá ficando interessante, ó, o velhinho, velhinho malucão, cara, sniper shot, vamos ver, velhinho malucão, cara, aqui acho que dá pra distrair, cara, não precisa ficar gastando a munição dele também, eu só peguei o mais do fundo pra, ó, acho que dá pra distrair sim, cara, vou ter que ser hipatio, cara, vou ter que ser aqui, ó, só na, ó, pedra logo joga lá atrás, jogou, não deu, ó, aqui, mais ou menos aqui, jogou, me viu, aí fodeu, agora enche de soldado e tá todo mundo morto, bom, mas é isso aí, então, é isso que eu deixo aqui hoje só pra ficar anotado mais um, que esse jogo tá top e é o seguinte, cara, passar uma tarde devagar, só executando os movimentos, esse aqui é o game, puta, eu não acredito que eu não gravei nem ali, mano, olha, olha a merda que eu fiz, em vez de gravar, você esquece de gravar, olha só, tem que fazer tudo de novo até entrar lá, não é possível, e essa daqui é uma das partes mais difíceis que tem, né, a gente usa um Sonic Ramon over and all, peace!